O que é isso, mano? Bem-vindos, cara! Oi, galera! Tudo bem? Então! Eu esqueci da minha introdução. Ai meu Deus! Ele é aqui, cara! Ele é aqui! De novo! Mano, eu sei. Eu não realmente sou um youtuber agora. Porque eu postar um vídeo literalmente. Tudo! Sete dias! O que é isso, mano? Isso é sete dias com NÃO! Vídeos! Absurdo! Isso aqui, cara! Porque... Você sabe, um pouco atrás. A White, ela postar um vídeo todo dia. Mas agora? Cara, o que é isso, mano? Sim, eu sei. Você tem um outro trabalho. Você é um chefe agora também. Mas... Eu quero mais vídeos, por favor. Porque isso é absolutamente absurdo. Absolutamente é uma palavra em português ou não. Porque eu não sei. Hoje, estou aqui para dizer como... Minha evolução em português. Porque... Cara... Minha evolução em português... Na verdade... É muito, muito legal. Porque... Se você... Assisti um vídeo... Do... Me... No meu canal. Um ano atrás... Dois anos... O que é isso? Eu vou falar... Literalmente... Sem português. Porque... Eu não falo português então. Eu não falo português... Um ano, duas anos atrás. Mas... Eu queria, mas... Literalmente... Eu não falo português. Agora... Você pode ver... Eu não falo português. Eu ainda... Uh... Eu sempre falo... Meu Deus! Cala a boca. Você não fala português. Mas agora... Obviamente... Não é perfeito. Porque eu não... Eu não sou brasileiro. Eu não sou fluente em português. Mas... 100% é muito melhor. Agora. Que... Eu acho... É... Um pouco louco. Porque... Agora... Eu não... Aprendendo português muito. Porque obviamente... Eu tenho um outro trabalho. Que... Usamos... Muito... Time. Eu não sei. Eu sou... Eu sou tentando. Mas sim. Então... Eu não... Aprendendo muito português. Mas... Eu vou aprender mais... Agora. Porque... Eu realmente... Quero ser fluente em português. Uh... Porque... Obviamente... Meu canal... É sobre... O Brasil. Brasileiros falam... Português. Brasileiros assistirem meus vídeos. Mas... Uh... Eu sou orgulho de você. Porque... Um ano atrás... Do... Eu fui não... Pensando... Uh... Mano... Em... Um ano dos anos... Eu vou... Basicamente... Falo português. Tipo... Eu estou realmente orgulho. Tipo... Eu assisti um dos meus vídeos mano. De um ano ou dois atrás. Eu falo nada. Talvez... Dois... Três... Quatro... Em um vídeo. Mas agora... Literalmente... Like... Hundreds... De palavras mano. E mais palavras em português... Que em inglês agora. Que... Eu acho... Fenomenal. Maravilhoso. Então... Uma pergunta... Vocês provavelmente... Têm... Como... Você aprender português. Basicamente... Um... Coisa... É... Eu assisti mil vídeos... Eu sei, eu sei. Eu assisti mil vídeos com legendas em português. Ajuda muito. Isso... Ajuda muito. 100%. Assistindo vídeos em português. Like... Vídeos de youtubers brasileiros. Porque obviamente eles... É... Falam português. Literalmente... Just listening to português toda a dia. Ajuda muito. Se você... Não é... Entendo... Talvez... Você compreenda nada em um vídeo em uma outra... Language. Mas... Ajuda muito. Literalmente cara. 100%. É... Uma outra coisa... Falando... Com... Brasileiros. Porque obviamente... Eles falam português. Porque eles são brasileiros. Falando com brasileiros toda a dia. Ajuda muito também. Porque eles vão... Teach... Novo... Palavras... Novo... Suéros... Novo... Você sabe... Tudo. Também... Coisas assim... Duolingo. Isso ajuda um pouco. Não muito. Mas... Um pouco. Um pouco. Lendo livros em português. Lendo livros em português. Isso também. Ok? Mesmo que... Eu odio. Eu odio. Eu odio. Mas... Lendo realmente ajuda quando você aprende um novo idioma. 100%. Obviamente... Um... Muito grande coisa... Que pessoas vão não realmente pensar... É... Sobre... É... Eu... Gravando vídeos... Eu... Aprendendo português. É... Quando eu exigito um vídeo em português. É... Quando eu exigito um vídeo em português. É... O vídeo é sobre. Mas... Eu sou... Aprendendo português também. Ao mesmo tempo. Porque obviamente... O vídeo é em português. Eu tenho... Legendas em inglês. Então... Eu sou aprendendo português... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso é muito grande coisa. Meu canal... Eu aprendendo português. Literalmente isso, cara. É obviamente... O mais comum coisa... É... Tenhando... Lições... Sobre português. Sim. Obviamente... Eu tinha isso. Mas agora... Eu não tenho leções agora mesmo. Mas... Eu vou... Tenho... Lições... No futuro de novo. Mas... Sim. Lendo livros em português. Assistindo vídeos em português. Com legendas em inglês. Assistindo vídeos em inglês. Com legendas em português. Com legendas em português. Recebendo... Tu vídeos... Com legendas em português... Em inglês. Sim. Leções... Falando com brasileiros. É... Como... Essas coisas... É o que eu fiz para aprender. Literalmente isso. É muito legal, gente. É agora eu... Eu falo... Não fluente, mas eu falo português. Eu falo português. Eu falo português. 100%... Não fluente. Um pouco mais aprendendo. Mas... Agora mesmo... Eu vou dizer que eu falo português. Eu vou dizer que eu falo português. Que é muito legal. É muito legal. Então sim. Minha evolução em português... Ela é fluente agora. Não. Quando eu dizer que eu sou fluente... Eu sou brincadeira. Sim. Eu sou muito legal. Eu sou fluente. Eu sou fluente. Eu sou fluente. Muito legal. Mas... Não. Quando você se sobreviver. Tipo assim. Tipo assim. Essa ponte. Quando você põe. Você se influencia. Se você quer mais vídeos. Saber esse vídeo. Deixe no like. E se inscreva no meu canal. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Você é gostoso. Ai meu Deus. Calma a borra. Tchau.